Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Larissa e hoje eu vou embalar o pedido de 5 meninas que compraram comigo na minha lojinha na Shopee, gente. Tô muito feliz, assiste até o final pra você ver o pedido de todas elas e eu quero que você deixe aqui no comentário depois qual você mais gostou, gente. Estão todos lindos, não tem nem como escolher. E sim, gente, eu inaugurei a minha lojinha lá na Shopee, que era tão novidade que eu ia falar pra vocês lá no meu Instagram. Se você não segue, vai lá seguir. O link da lojinha tá lá na bio, mas eu vou deixar aqui na descrição também, gente. E lá eu tô postando várias novidades, então se você não segue, já corre lá pra você já ver as novidades em primeira mão. Então bora lá, chega de enrolação, Larissa, e mostra esses pedidos. Gente, então vamos começar aqui a fazer os pedidos. Eu já separei os saquinhos do correio, né? Separei aqui os 5 saquinhos, que são 5 pedidos. E eu anotei aqui, gente, os pedidos, que é o pedido da Luísa, da Mariana, da Pietra, da Clara e da Isabela, gente. Então vamos começar com o pedido da Luísa, que foi o pedido mais longo, gente, mas ela pediu coisas muito legais. Eu já até separei aqui o pedido dela. E ela pediu esse ursinho, esse brinco de ursinho, na verdade, que ele é o ursinho roxo e rosa. Ele é lindo, 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 gente. Ela pediu também esse brinco aqui de picolé rosa. Ela pediu também, gente, esse fone strap aqui rosa, maravilhoso também. Ele é muito bonitinho. Já vou guardar ele aqui dentro. Vou colocar aqui, ó. Tem plástico bolha até, gente, pra proteger bem o pedido dela. Então vou colocar aqui dentro. Vamos ver se vai caber, né? Se não couber, gente, eu pego um outro saquinho maior que eu tenho. Vou colocar esse aqui aqui. Esse aqui aqui. E aqui. Pronto. Ela pediu mais coisas, gente. Ela pediu um outro brinco de pipoca lindo. Ela pediu esse aqui de pipoca, gente. Ele é muito bonitinho. Colocar aqui pra ela. E ela pediu uma pulseira, galera. Aqui, pessoal. Essa pulseira que ela pediu. Pulseira maravilhosa, gente. De frutinha. Ela é muito, muito, muito fofa. Guardar aqui pra ela. E vai chegar bem bonitinho lá. Olha, gente. Então é só imprimir depois a etiquetinha com o endereço dela e tudo mais pra chegar pra ela. Então esse daqui. Primeiro pedido da Luísa. Muito obrigada pelo carinho, Luísa. E muito obrigada também por comprar comigo. Beijão pra você. Então o próximo pedido agora da Mariana. Muito obrigada também por comprar comigo, gente. Muito obrigada pelo carinho. Ela pediu, gente, esse brinco que é lançamento. Que ele é um brinco de pizza. Muito lindo, gente. Sério. Ele é muito bonitinho. Então eu vou pôr aqui. Prontinho. E ela pediu um fone strap, gente. Que eu sou apaixonada. Que é o fone strap amarelo. Esse aqui escrito soft, gente. Ele é muito lindo. Vocês falaram que gostaram muito desse daqui. E a Mariana já garantiu dela. E deixa eu ver. Ela pediu também, gente, uma pulseira. Ela pediu essa pulseira aqui. Que é uma pulseira simples. Rosa. Toda rosa, ó. Ela é muito linda também. Vou guardar aqui pra ela. E, por último, ela pediu esse brinco de unicórnio. Que ela disse que ia dar pra irmãzinha dela, gente. Porque ela disse que a irmãzinha dela é pequenininha. E ela adora unicórnio. E achou a cara da irmã dela. Então eu vou colocar aqui pra ela também. E depois eu vou passar um cheirinho em todas as embalagens, né. Pra chegar bem cheirosinho pras pessoas. Então, ó, aqui. Muito obrigada mais uma vez, Mariana. Espero que você goste do seu pedido. O terceiro pedido é o da Pietra. Beijão, Pietra. Pra você. Beijão enorme. E, gente, a Pietra também escolheu coisas muito legais. E ela escolheu também as novidades da loja. Que é esse brinco de batata frita do McDonald's. Olha que lindo, gente. Muito lindinho. Ela é um brinco bem bonitinho, assim. Nossa, muito fofo, gente. Então vamos colocar aqui pra ela. No plástico. Pronto. Aqui. E, gente, ela pediu uma pulseira. Que eu ainda não tinha embalada. E já já eu mostro pra vocês como que ficou. Eu fiz especialmente pra ela. Ficou muito bonitinha também. E ela também pediu essa outra novidade. Olha, gente. Esse daqui é também muito lindo. É outra novidade também da lojinha. Que é esse de estrela cadente, né? Muito bonitinho. Muito fofinho esse brinco. Eu fiquei apaixonada nessas novidades, galera. Guardar aqui dentro. E ela pediu o meu fone strap favorito, gente. Na verdade, é um dos meus fone strap favoritos. Que ela pediu esse aqui, ó. Gente, o fone strap tá saindo muito, muito, muito na lojinha. Então já corre aqui pra garantir o seu. Porque as meninas já garantiram os dela, né? Então, ó. Elas só pegaram os mais tops, gente. Todos são tops, né? Mas elas pegaram os meus favoritos também, gente. E a pulseirinha dela. Que eu fiz especialmente pra ela, gente. Que era uma pulseirinha nova. Que eu nem postei ainda lá no Instagram. Que é uma pulseira toda lilás. Ela é muito bonitinha. Então, vou até separar aqui, ó. As embalagens. Esse negocinho aqui de pôr a pulseira, gente. Que é muito bonitinho, ó. Vem bem bonitinha a embalagem. E a pulseira também vem no plastiquinho. Esse plastiquinho aqui, ó. E tcharam! Gente, olha essa pulseira aqui. Maravilhosa. Vou colocar no meu braço pra mostrar pra vocês. Como que ela ficou linda. Olha isso, gente. A cor dela é maravilhosa. Vou tirar aqui. E muitas pessoas, gente, estão gostando do lilás. Comprando coisas lilás. Pedindo coisas lilás. E é muito lindo, realmente. E, gente, eu já ia me esquecendo de grampear. Mas não pode esquecer de grampear. Grampear aqui. Vou fechar aqui a sua embalagem. E colocar aqui no saquinho. Pronto. Também vou passar perfume, gente. Pra ficar bem cheirosinho pra vocês. Então, beijão, Pietra. Gente, então vamos pro próximo pedido, então. Que é o da Clara. Beijão, Clara. Você fez pedido muito lindo. Eu fiquei muito apaixonada no seu pedido. E ela escolheu esse fone strap aqui. Ela não queria um fone strap tão grande assim. E aí eu mandei esse aqui, que era o menorzinho que eu tinha. E ela falou que achou muito lindo. Então, vai ser esse mesmo. Vou colocar aqui pra ela. Espero que você goste, Clara. E ela pediu, gente, o meu brinco favorito. Que ela pediu esse aqui, que ele é maravilhoso, gente. De picolé. Ele é lindíssimo. Vou colocar aqui pra ela. Isso. E ela pediu também esse aqui de donuts. Gente, olha que lindo. Ele é maravilhoso. Um dos meus favoritos. E também um dos que eu mais uso. Ela pediu esse fone strap verde, gente, que é muito lindo. Tá escrito Life. Sério, é perfeito. Tenho certeza que você vai amar demais. É muito lindo, gente. Guardar aqui pra ela. Ela pediu também outro brinco. Gente, eu acho que ela amou os brincos da lojinha. Porque ela pediu mais um também. Que foi o de popcorn também, né? Guardar aqui pra ela. E ela pediu uma pulseira também. Ela pediu uma verde. Essa daqui, que eu ensinei no canal. E ela tem o fechinho. Eu não sei se dá pra ver. Eu acho que não vai dar pra ver. Mas ela tem o fechinho. E é muito linda. De massa verde. Maravilhosa. E esse foi o pedido da Clara. Pedido lindo. Tenho certeza que você vai amar todinho. E espero que você use muito. Então, muito obrigada pela comprinha, Clara. Gente, o último pedido, então, é o da Isabela. E, gente, a Isabela é lá de Fortaleza. E ela pediu as coisas meio que em tom de rosa. Ela pediu essa pulseira de macramê, escrito happy. Que eu ensinei já a fazer aqui no canal. Vou deixar aqui em cima nos cards. Pra se vocês quiserem aprender como que faz, tá? E se no passo a passo. Ela pediu também esse brinco de ursinho rosa. Muito, muito fofo, gente. Olha que fofo. Esse brinco é muito lindo. Guardar aqui pra ela. Ela também pediu esse brinco aqui, que é muito lindo, gente. Ele é grande. Tipo, deixa eu pegar um menorzinho aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Olha a diferença, gente, do tamanho. Os dois brincos estão saindo muito, muito mesmo na loja. Então, já corre pra garantir o seu. Porque as meninas já estão garantindo os brincos dela. E por último, esse brinco aqui de picolé. Esse brinco pequenininho de picolé. Espero que você também goste, Isa, da sua comprinha. Então, galera. Aqui os pedidos das meninas. O da Luísa, da Mariana, da Pietra, da Clara e da Isabela. E se você também quer que o seu pedido apareça aqui e que eu fale seu nome no vídeo, é só você comprar lá pela minha lojinha da Shopee. Gente, que o nome da lojinha é Bijus da Lari, galera. Vai estar aqui na descrição o link da lojinha. Então, já corre lá pra garantir o seu. Que tem muita promoção na lojinha. Então, foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual você mais gostou. Qual pedido você mais gostou. Eu gostei de todos. Vocês fizeram o pedido lindo, lindo, lindo. Gente, amei demais. E muito obrigada pela compra e pela confiança. Beijão pra todos vocês. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.